Hoje eu estou num lugar novo, lindo, maravilhoso, que as mulheres adoram estar. É no Salão de Beleza Merak Concept. Como é o canal da rua aqui? É Avenida Rolândia. Isso, Avenida Rolândia. Mudou pra cá agora, gente. Na esquina, lindo, maravilhoso. Vocês vão ver isso aí de longe. E eu estou com a Clícia Borges. Eu já fiz matéria com ela no programa. Gente, não repara que eu estou com o respirador de fora, porque a minha máscara vai descendo, tá? A Clícia Borges, ela já deu entrevista no programa. Ela tem um trabalho formidável, maravilhoso, que dá um resultado espetacular. Sério mesmo. Eu estou fazendo esse tratamento com ela. A Clícia Borges, ela é uma micropigmentadora, tá? E o que ela faz, o que ela fez em mim, que muita gente está fazendo e está gostando, é o Lift Ultrassônico Facial. Lembra o que eu fiz com ela? Uma matéria? Então, depois daquela matéria, eu já fiz três sessões com ela. A bolsinha acabou, as ruguinhas aqui acabaram, e tudo já diminui um pouquinho. Estou fazendo. Quando estiver tudo concluído, eu mostro o meu rosto inteirinho para vocês. Tudo bem, Clícia? Tudo bem, Tamires. Como é que você está trabalhando nessa pandemia? Nossa. Todo mundo se cuidando. Todo mundo se cuidando. A pandemia está aí, mas todo mundo está se cuidando, né? Fazendo bastante tratamento, aproveitando o inverno, que agora é uma época muito boa, né? De se fazer peeling, principalmente esse tratamento que eu faço, tratamento de ultrasson. É a melhor época de se cuidar, é agora. Aproveitar. E depende do tratamento que você faz, a máscara já ajuda um pouco. Outra situação, um lenço legal, um echarpe, também esconde bem. Quando terminar o inverno, você está linda e maravilhosa. Né, Clícia? Sim. Clícia, vamos falar um pouquinho desse tratamento teu, que eu acho. Gente, eu nunca vi um tratamento de beleza, um tratamento, eu não sei se podemos falar assim, se é um tratamento agressivo, mas o tratamento que dá resultado. Este dá resultado. Fora isso aqui, daí é só mesmo se você quiser fazer uma prática, estica tudo. Sim. Mas isso aqui dá um resultado. Eu falo isso porque eu estou vendo em mim e eu estou amando. Isso, isso mesmo. Hoje em dia, o que está melhor no mercado é o tratamento ultrassom, né? Ele trata a pele de dentro para fora, com as ondas mecânicas, os mecanismos de ações. É muito bom. E igual você falou, dá resultado, você está vendo em você. É um tratamento demorado, uns três meses. Tem todo um preparo, todo um protocolo. Mas, gente, vale muito a pena porque você vê resultado. Resultado em linhas de expressões, bolsas na área dos olhos, aquelas ruguinhas indesejadas. E você não perde. É um tratamento que você tem para a vida. Você vai perder conforme você vai envelhecendo, né? Mas ele fica, ele permanece. Agora, o que é injetado? É injetado? É queimado? O que é? Isso. Não. É cauterizado. A gente cauteriza a pele por meio de ondas ultrassônicas, né? Então, ele tem... O aparelho, ele tem a retração da pele. Por isso que ele é muito bom para a pele. Flacidez de pele, ele é o melhor hoje no mercado. Isso eu falo com toda certeza. Eu também. Sim. Eu falo mesmo com toda certeza. Aí tem o protocolo, né? Que a gente faz um protocolo para cada cliente. Ver o que ela vai estar tomando em casa. O que vai estar passando. E aqui a gente permeia vários ativos. Então, para cada tipo de pele, é feito um protocolo para a gente estar usando hoje o que há de melhor no mercado, nos produtos, né? Porque tem que ter o tratamento, tem que ter a linha completa para estar dando resultado depois. E vale a pena a gente ver seu rosto. Está muito diferente. Acompanhando a foto do antes, né? Está muito diferente. A gente está na metade. A hora que estiver no finalzinho, meu Deus. Nossa, o doce para estar está na metade. Isso, estamos na metade. Tem que ter metade. Não. Porque fica bom. Isso. Muito bom. Agora, as pessoas... Eu não sei se você faz em homem também? Faço. Faço também, isso. Sim. Vamos falar da mulher, por exemplo. Porque a mulher, ela enruga mais cedo. Vamos falar assim. Ela fica com mais marcas de expressões mais cedo do que o homem, né? E agora, pode estar bem enrugadinha e dá para fazer? Dá. Tendo flacidez de pele é o melhor indicado. Dá sim. Dá sim. Qual cliente mais velha que você já teve para fazer esse trabalho? Acho que ela tem 62 anos. Está amando, super amando. A boca dela, né? Aqueles risquinhos. Nossa, ela... É o código de bar. Código de bar. E isso. Ela está amando o resultado. Dá muita diferença, gente. Muita. Assina embaixo. Então, eu sou um pouco mais nova. Mas estou fazendo. Tem que se cuidar, né? Eu faço em mim. Imagina, a gente tem que se cuidar. Ela está fazendo tratamento também na mãe dela. Se a mãe dela permitir, quando terminar o tratamento, ela também vai mostrar. Nós vamos mostrar a sua mãe, né? Porque não é só chegar aqui e fazer essa cauterização. Tem todos os cremes, tem todos os cuidados para você sempre deixar a pele úmida. Muita água. Hidratada. Muita água. Também tem produtos naturais que você vai tomar para manter. Para manter também. Isso. Protetor solar em cápsula, né? Hoje a gente tem a parceria com a farmácia de manipulação. Então, tem todo um protocolo a ser feito e ajuda muito. Muito. Vocês já ouviram falar do protetor solar em cápsula? Isso. Pois é. Eu estou tomando, acho que, oito, nove meses já, né? Sim. Isso. Sem contar que ele já combate a flacidez, né? Há manchas, há melasma e já tem a ação protetora também, né? A gente pode fazer um composto que já ajuda nessas três partes. Não só protegendo do sol, mas das luzes, né? De todos. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que você receitou para mim na época. Eu estou tomando até hoje. Até bom, viu? Uma que eu adoro tomar. Que é o fervescente. Isso. A vitamina C e fervescente. Ela tem ação antioxidante, né? Então, nesses tratamentos, o principal é você estar tomando a vitamina C e fervescente. Por quê? Ela tem uma ação antioxidante e ajuda no tratamento. É um tratamento que você está fazendo. Normal, se você toma ela, ela vai te dar dez vezes mais ação. Ela potencializa o efeito do tratamento e do que você está tomando, né? Ingerindo. Ajuda muito. Até uma vez eu fiz essa pergunta para o infectologista, doutor Ricardo Persi, a respeito de fervescente. Nós fomos fazer a matéria a respeito do coronavírus, né? E daí ele falou assim, bom, se não der gastrite, se não, né? Pode tomar que faz bem. Isso, pode tomar. Faz muito bem. Que horas que nós devemos tomar esse fervescente? Pela manhã. Pela manhã, porque ele dá uma energia, né? Então, sempre pela manhã. Isso. Se você está desanimado, então? Sim. Se não consegue tomar o efervescente, então manipula. Manipula no meio de um protetor solar. Tem tantas formulazinhas que está dando para aplicar ele que você vai tomar sem perceber. Agora, tem muitos cremes. Você só trabalha com linha top. Vamos falar assim, né? Você trabalha só com a linha top mesmo de produtos. E você sempre tem os produtos para a cliente, para ela comprar ou não? Sim, sempre estou tendo. Tem os produtos, as indicações, né? Também sempre tem sim. E a professora está sempre também... Você está sempre estudando, na verdade, né? Sim, sim, sempre. Sempre tem estar estudando, né? Não tem como. Como é, sempre. O que você gostaria de deixar para essas pessoas que não te conhecem, que não conhecem, este tratamento lindo, maravilhoso, que dá um resultado, gente, muito bom. Eu estou amando. E qual o recado que você deixaria para elas? Porque muitas pessoas têm medo de fazer alguma coisa, algo facial e dar algum problema. Esse não corre o risco. Todo um protocolo, todo um cuidado, vai muito da pessoa. Tem que fazer certinho. Tem que fazer certinho, porque, assim, risco de hiperpigmentação tem, principalmente se você não fazer o protocolo certinho. Mas o risco é bem pouco, bem pouco. Então, assim, o que eu digo? Gente, aproveita, aproveita o inverno, aproveita para se cuidar, com pilinzinho, porque não adianta chegar lá na frente e reclamar. Quanto antes você começar a se cuidar, é a melhor opção, né? Hoje em dia, você tem muito cuidados, que a gente pode já estar investindo, fazendo, e cuidar da gente mesmo, né? Quantas novidades na área da beleza, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Bastante novidades. Agora, você não faz só isso aqui. Nós estamos falando porque é... É muito bom. Vamos falar também o que você faz mais aqui. Bom, eu trabalho com micropigmentação, de sobrancelha, olho, boca, micoblende, uma técnica fio a fio bem natural. Trabalho com cílios, né? Alongamento de cílios, hoje estou com ele. Lindo. Fica lindo, gente. Fica maravilhoso. Super macio. Você nem sente que tá. É muito, muito bom. Fica lindo. Quanto tempo dura? Os cílios, ele dura em torno de dois meses. Dois meses com manutenção. Tem que fazer na manutenção. E uma coisa eu digo, fez, não fica sem. É. Fica muito lindo. Muda, né? Muda. Ainda mais com essa máscara. Nossa, menina, muda. Porque quando chega perto de você, vai olhar pra onde? É só o olho que aparece? Só o olho. Só o olho que aparece. O pessoal tem procurado bastante. Bastante. Tem feito muito. Sem contar que a gente se sente mais bonita, né? A gente se sente muito melhor, né? A autoestima aumenta muito. Concordo. E nós precisamos. Mas nessa época, né? Tudo que está acontecendo. Se você pode fazer. Se você gostaria de conhecer a Clícia. Esta técnica maravilhosa. Marca uma hora com ela. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai gostar mesmo. O importante em tudo isso, Clícia, que eu estava comentando com a minha mãe, fui pra Cascavel e nós conversando a respeito do assunto. Porque a minha filha achou assim que fiquei muito diferente. Nossa, como você ficou diferente. A pele clareou bastante. E também, claro, a flacidez também diminuiu bastante. Isso que ela falou, que eu estou na metade do tratamento. Porque eu tinha um pouquinho de receio de fazer cirurgia plástica. Medo de você ficar muito diferente, né? Então, eu achei isso. Nossa, eu agradeço a Ivone que me indicou, lógico. E a gente sempre conversa. Um beijão pra você, Ivone. O que você gostaria de falar a respeito do teu trabalho? Do teu ponto novo? Que você está num lugar lindo. Você tem a tua sala aqui agora. Sim. Bom, quero convidá-las pra vir aqui me conhecer, conhecer o nosso cantinho. A gente vir falar sobre os tratamentos. No meu Instagram também tem bastante fotinha. Passa aqui. Vem tomar um cafezinho com a gente. Dia de sexta tem bolo. Sério. Sério. Somos muito conhecidos por isso. Vem tomar um café com a gente, comer um bolinho. Vem conhecer, falar sobre o tratamento. O que eu puder explicar, conversar. Eu estou aqui à disposição. E vamos se cuidar. Porque não tem coisa melhor do que a gente cuidar, né? De nós. De nós. Isso. Cuidar bem do nosso cartão de visita. Isso, isso. Não tem coisa melhor. Eu acho que não tem coisa melhor você chegar na frente do espelho e dizer Nossa, como eu fiquei diferente. E o gostoso? Que pra melhor, é lógico, né? Estou bem diferente. Você faz aquela tua maquiagem. Você vai cuidar dos olhos. Você vai cuidar da sua sobrancelha. E fica tudo muito bonito. E, nossa, é de agradecer a Deus mesmo por ter esta técnica tão maravilhosa. Muita gente fala assim, Tamir, isso dói? Eu digo assim, olha, ela trabalha com anestésico, tá gente? Um pouquinho você sente. Porque é a parte sensível, né? Do nosso corpo. É o rosto. Você sente um pouquinho, mas é bem suportável. Mas bem suportável pelo resultado que dá. Bem suportável, sim. É cauterizado. A gente usa um anestésico tópico. Nada injetável no tópico. E, gente, não é nada que não aguente. É bem suportável. Bem suportável. E o resultado que dá depois, nossa, é muito bom. Que Jesus o abençoe grandemente. Muito bom te ver novamente e num lugar lindo. Você fala do endereço que você estava e fala do endereço que você está agora. Para que as pessoas que já te conheciam, que já queriam fazer uma visita para você antes da pandemia, saber agora. Sim. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a você por ter te conhecido. E, gente, eu estava no Espaço Lotus, né? Na Avenida Apucarana. Agora, eu estou aqui na Avenida Rolândia, no Merac. Venham conhecer. É muito bom. Faço acesso, estacionamento. Muito bom. Um prédio lindo. Lindo. Pessoas maravilhosas. Já trabalhamos juntos. Agora, nos reencontramos. Já trabalhamos juntos há uns anos atrás. Então, assim, a gente está numa equipe maravilhosa. Só profissionais bons e energia muito boa. Muito bom. Venham conhecer. Que Jesus o abençoe grandemente. E parabéns, parabéns mesmo pelo sucesso que está fazendo, né? Este método que está fazendo a diferença. Amém, amém.